E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Sam Reis. Eu sou Donana, bom dia. Olha gente, ontem eu coloquei um vídeo no canal, um vídeo curto, né? Falando a respeito desse mutirão de legalização das pessoas que tem manifestação de interesse. Realmente, é um assunto que está muito pertinente aqui em Portugal, principalmente no âmbito dos imigrantes, né? E está todo mundo curioso, está toda gente correndo atrás para entender o que é que se passa. As notícias já passaram nos telejornais, já estão nos jornais. E o que aconteceu? O governo regulamentando aquele novo dispositivo, aquela nova portaria que saiu em novembro de 2022 sobre as novas regras para a imigração. e regulamentou esse processo, né? Todos nós queríamos saber como é que o governo ia proceder com respeito às pessoas que são participantes dos países falantes de língua portuguesa. A famosa CPLP, né? Aí agora saiu essa portaria regulamentando aí o processo, a forma como isso vai acontecer. O processo prático vai ser feito num grande mutirão. Aí essa informação a gente não sabe como vai ser, né? Provavelmente o CEF aliado a outras organizações governamentais vão fazer um QG em Porto, em Lisboa, nas cidades grandes para estar recebendo as inscrições que vai acontecer de forma online. Aí dizem que vai ser de forma automática. Portanto, há uma esperança boa aí pela frente àqueles que querem se legalizar aqui em Portugal. Foi anunciado o visto de procura de trabalho, né? O visto de procura de trabalho tem os seus entraves, tem também, né? Tem alguns requisitos importantes a serem alcançados, tipo, tem que comprovar renda, tem que ter seguro viagem para os quatro meses que vai ficar aqui, tem que ter passagem de volta, tem um monte de coisa. Então, não está tão fácil assim ter o visto de procura de trabalho, tá, gente? Muita gente achava que ia ser fácil. Não é fácil, tem que comprovar bastante coisa. Já o visto do CPLP, nós estamos vendo que o governo, para aqueles que já têm a manifestação de interesse aceita, desde 2021 e 2022, que essas pessoas vão ser, vai ser feita a autorização de residência de forma automática por meio de um site, por meio do site, e com um custo de 15 euros. Isso mesmo, vai custar 15 euros e vai ser dado de forma automática. Se vai chegar no seu e-mail na hora ali, ou três dias depois, isso eu não sei. Não sei ainda, a gente não sabe como é que vai proceder lá no sistema, né? E também não sei qual é o sistema que eles vão usar. Se eles vão usar o próprio sistema SAPA, porque eu acho coerente, né? Porque as manifestações de interesse já estão apostiladas lá, já tem a documentação lá, já tem comprovante de residência, já tem contrato de trabalho, já tem NIF, NIS, essas coisas. Já está tudo no portal SAPA. Portanto, eu penso que vai ser um adendo naquele site. Mas, ainda não é oficial. E, o que mais? Esse visto, a partir do momento que você solicitar ele, você vai ter um ano de autorização de residência aqui em Portugal, renováveis por mais um ano. E depois, renováveis por mais tempo, daí eu não sei. A regra diz que é o visto de autorização de residência pela CPLB com um período de validade de um ano, renováveis por mais um ano. Portanto, dois anos. Dá tempo aí de botar a vida toda em dia. E o que esse visto oferece? De primeiro, autorização de residência, né? De primeiro, autorização de residência. Mas também prevê número de utente, também prevê número do NIS e o NIF, tá? O NIF. Então, a pessoa já vai ter os documentos aí, todos aprovados. Se bem que quem tem a manifestação de interesse, já tem o NIF e já tem o NIS. Mas, para aqueles que estão, que não tem ainda, vai ganhar isso daí, entendeu? E muitos dos que estão no sistema SAPA com manifestação de interesse, o NIF ainda... Está pensando em viajar e conhecer novos países? A VoarMais.com está aqui para realizar seu sonho de ter aquela viagem inesquecível. Temos mais de 5 mil clientes e a experiência necessária para te atender. Estamos presentes com parceiros da América do Sul, América do Norte e Europos. Faça já o seu orçamento. Viva os melhores momentos da sua vida, voando mais! Próximo destino, que a felicidade vire rotina. E também tem muita gente com número de utente provisório, que ainda pegou no tempo da pandemia. Não sei se já atualizaram ou não, mas eu lembro que eu tinha o número de utente provisório. Então, tudo isso vai ser acertado, tudo isso vai ser legalizado. E agora não vai mais ter aquele problema de chegar na... De chegar numa empresa e a empresa não querer te contratar porque tu não tem manifestação de interesse. Aí depois ele pergunta se ela está aceita, aí depois ele pergunta se já tem agendamento. Não, agora tem autorização de residência. Tá bem? Então, gente, é uma notícia muito boa. A melhor notícia desde quando nós chegamos aqui em Portugal. Quando nós chegamos aqui em Portugal, até hoje foram várias notícias boas no sentido de facilitar a entrada de imigrantes aqui em Portugal. Dado o fato da importância que os imigrantes têm na economia portuguesa e também muita influência agora sim na cultura. Tem muita gente, uma diversidade muito grande de pessoas de várias culturas, de vários países aqui. Isso só enriquece o país, né? Quando a pessoa é uma pessoa de bem, uma pessoa... O que é uma pessoa de bem? Uma pessoa direita, né? Uma pessoa que obedece às leis, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que está aqui para ajudar. E isso com certeza traz para o país muito proveito. Muito proveito mesmo. Uma notícia excelente essa. Uma notícia prática mesmo. Eles estão dizendo o quê? Que vão dar autorização de residência de forma automática, pagando 15 euros para mais de 150 mil pessoas que estão esperando no site do Sapa. No SEF. 150 mil pessoas que vão estar aí legalizadas dentro do país e podendo exercer a sua vida econômica a 100%. A 100%. E é muito bom. É muito bom. A gente sabe que a saga que nós tivemos para ter o título de residência não foi fácil. Demorou mais de dois anos, né, Ana? É. Acho que no total tudo deu dois anos, né? Mais ou menos dois anos. E foi muito sofrido. Nós levamos muitos nãos na cara devido ao fato de não ter autorização de residência. o motivo pelo qual nós vivemos como turistas o pessoal já sabe. Eu já coloquei aí no canal e as pessoas vão entender. Mas existem muitas pessoas que fazem esse roteiro de chegar aqui e entrar de uma forma legal no país e ficar. Essa é a regra. Entrar de forma legal no país e ficar manifestando seu interesse de contribuir, de ficar morando em Portugal para posteriormente colaborar na economia do país. No mais, essa notícia ainda vai ser destrinchada nos meios de comunicação. Nós não sabemos ainda como que vai proceder dentro do site. mas eu já posso dizer para vocês que é uma notícia das melhores que teve aí nos últimos dois anos. Muito boa mesmo. A gente está muito feliz com isso. Tem muitos amigos nossos que estão aí com manifestação de interesse parada desde 2021. Isso é uma agonia muito grande para as famílias principalmente no que diz respeito ao número de utente para usar o sistema de saúde para os seus filhos fazer uma consulta. afinal de contas essas pessoas já estão trabalhando aqui já estão colaborando. Ano passado foi mais de um bilhão de euros de contribuição dos imigrantes somente. E a vantagem disso é que eles consomem bem pouco. Bem pouco mesmo. Então o custo-benefício é muito grande. A vantagem a contribuição vamos dizer assim a contribuição que o imigrante dá para a economia ela é verdadeiramente muito grande. então nós estamos muito felizes estamos aí com um sorriso lá na orelha nós graças a Deus já temos nossos títulos de residência foram renovados agora para mais três anos o próximo processo será também a aquisição do cartão cidadão e eu acho que vai dar tudo certo para nós aí para frente. E agora essas pessoas que estão esperando há muito tempo a sua manifestação de interesse sequer ser agendada vai poder fazer isso de forma automática pelo site agora não sei qual site que eles vão usar provavelmente vai ser o Sapa não garanto e isso é muito bom né Dona Ana? Com certeza vai facilitar a vida na hora de procurar um trabalho são os documentos são documentos então não vai ser por falta deles que vai ter algum empecilho ou algum problema vai ter eles todos em mãos agora assim o que a gente mais sentiu dificuldade por não ter a documentação foi na hora de arrumar alguns arrumar emprego porque algumas empresas pediam isso queriam nos contratar mas não faziam daí não sei por que também né porque a gente precisa de um emprego para fazer uma manifestação de interesse mas não dava e acabamos levando alguns não assim era bem constrangedor e graças a Deus agora com essa notícia vai ser colocado muita gente no mercado de trabalho de maneira formal e de igual para igual com os outros candidatos não é por causa de um documento que uma pessoa altamente qualificada vai ser descartada só por causa que não tenha o documento agora vai ter e isso vai ser muito bom mesmo a competitividade vai ser grande vai aumentar o nível de competitividade entre os candidatos às vagas isso vai ser muito bom muito bom mesmo quem tem competência vai ser contratado quem tem menos competência vai ser contratado mas aí para uma outra vaga ou deixar para depois e assim fica entendeu mas vai ter vaga para todo mundo eu tenho certeza muitas empresas estão procurando mas não conseguem achar justamente porque quem eles acham não tem a documentação de residência não tem o NIF não tem o NIS ainda e agora tudo isso vai ser dado de forma de forma muito mais facilitada aqui em Portugal no que diz respeito aos imigrantes cadastrados no sistema Sapa beleza gente então muito felizes estamos é uma notícia muito boa nós já estávamos esperando algo algo assim desde novembro quando eles anunciaram que iria ter esse visto de permanência em Portugal devido a ser de um país da CPLP o que é CPLP é a comunidade dos países falantes de língua portuguesa ou seja Portugal Angola Moçambique Guiné-Bissau Cabo Verde Brasil o que mais Timor-Leste Timor-Leste o que mais tem mais um é mais uma outra ilha ali na ali na na África então esses países é uma comunidade grande são milhões de pessoas que vivem nesses países essa comunidade é uma comunidade muito grande é assim é a terceira língua mais falada no mundo depois do inglês e do espanhol claro que tem o mandarim mas o mandarim só se fala na China português não português se fala no mundo inteiro se fala nos continentes todos na América na Europa na África e na Ásia e vamos lá gente vamos lá agora é sangue nos olhos o que o imigrante tem que fazer agora é procurar essa documentação fazer o título de residência e ó sangue nos olhos sangue nos olhos trabalhar trabalhar e construir a sua vida aqui e mostrar que nós somos capazes de fazer diferença de fazer diferença mesmo tanto na parte econômica quanto na parte cultural na parte na parte social todinha né e é muito bom isso graças a Deus por mais essa atitude do governo a gente sempre coloca nossos caminhos no Senhor a gente coloca nossos caminhos nas mãos de Deus e ele vai devagarzinho abençoando as pessoas tá bem gente então eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui ouvindo o nosso vídeo até agora se você está aqui assistindo o vídeo até agora é porque você gostou então deixa aquele like comenta comenta que é uma notícia boa tá compartilha compartilha com seus amigos é uma notícia ótima muita gente vai vai ficar feliz com isso muitas pessoas tem parentes aqui que está sofrendo por falta de documentação compartilhe com aquele seu amigo também e deixa aquele like aí valeu um grande abraço beijo no coração que Deus abençoe fui tchau tchau tchau